Um grupo de ativistas do Greenpeace foi detido hoje num protesto em frente ao Palácio do Planalto. Para protestar contra o óleo no litoral do Nordeste, os ativistas espalharam barris e derramaram uma substância preta no asfalto e na grade que fica em frente ao Palácio do Planalto. Eles também espalharam troncos queimados em referência aos incêndios na Amazônia. O grupo acabou detido por causar tumulto, atrapalhar o trânsito e depredar patrimônio público. Dois dos manifestantes foram autuados e depois liberados. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse em redes sociais que em vez de ajudar a limpar as praias do Nordeste, os ativistas depredaram patrimônio público. Entre as entidades que atuam na limpeza do óleo no Nordeste, não está o Greenpeace.